Eu vou fazer o som para essa presença malvada, só me dar o dedo da atenção que tem que estar escondido, aqui é o céu que está levantando. Sabe quem é o Azar? Azar é um músico de vida especialista em tambores. Você vai entender, lembra que ele também adorava os tambores? Ele caiu e ganhou os tambores, agora a glória está voltando, e Deus está levantando um músico de especialista em tambores. O Azar vai fazer só de tambores para a presença de Deus no altar. Alguém se nos conhece, o Azar vai fazer só de tambores. A peresta vai ser da vida, e não é só mais a vez assim. Vamos lá? Eu explico, alguém sentindo isso, o Azar começa a fazer isso. Vamos para a Jerusalém! Maravilha, meu Deus! As três braços, a nossa fibra direita, só de tambores. Saber por que onde lá tem a merda, esse chão? E até hoje a diversão é dele. Mas quando ele está ali, ele vê, é desse chão. Eu por isso que era bom, eu eraе um combate, Cancadré, cancadéu, cancadrá, cancadéu, 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 cancadéu. Mas essa adoração não é dele, essa é a dação de todos. Tchau! Pô, ex-sabra! Pô, ex-sabra! Tá bom, hein? Praja dos André! Seixplast! Para asafir! Aí o dan-cânte que deixe de saber. Ele diz, Ozaf, nós estamos chegando, aumenta aí o nível do novo, o Ozaf diz, é que ela já virou. Ozaf, nós estamos chegando, o Dardy vai tirar a coroa da cabeça, ele vai tirar a coroa da cabeça, ele vai tirar a coroa da cabeça, ele vai mudar para o seu lado, e ele vai me enxergar essa dente cabeça baixa, tomar a cabeça, semempre, agora a Bíblia, a bíblia de Jerusalém, vaicendo, se é um amigo, a bíblia de Deus, já manda o apontar, sabe que Deus não acontece para o ano, Deus não aceita mais para a igreja agora, 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 Deus não aceita mais para a